Música Vai, vai Suba aí na escada Escada em molinha Música Aperta e nasce Não vai mais Pessoal Vocês estão vendo aí que pedreiro não é pedreiro É engenheiro Olha o andame que o cara fez Olha aí pessoal Não sei se ele não quis montar a galá até lá em cima Ou as peças não deram Olha aí Uma escada Começa com uma escada Amarrou com dois araminhos Isso aqui chama-se queda Necrotério O NSS Olha lá Para fazer a quininha lá em cima Olha o que foi que ele fez Olha aí Vai subir para mostrar aqui Olha a cara do ando O indivíduo que fez Depois que ele terminou Ele não quer subir mais Ficou com medo Foi Olha o engenheiro Olha o engenheiro Que fez essa arte aqui Olha o engenheiro Que fez essa arte Você não parou ele não? Vamos fazer igual ele falou mesmo Fazer lá por cima Ele queria derrubar Olha aí pessoal Olha aí a engenharia Engenharia 2021 Ele botou mais um bloco lá Para dar peso Acho que ele estava com medo do vento Levanta ele para cima Começa um andame montado Com um andame Uma escada e uma estába Tudo junto Ele ainda vai fazer mais engenharia ainda Ele vai mais fazer mais coisa Vai levar outra escada para ajudar Estou filmando aqui Que ele é O bicho é em engenharia mesmo Engenhoso Ele é engenhoso Aê pessoal 10 horas do dia aí Olha como está o clima bonito Graças a Deus Deus quando não quer que você soe muito Quando não quer que você trabalhe muito Ele manda chuva para você ir para um cantinho Aê gente Dez horas do dia Agora é só esperar a marmita Esquentar e pronto Para quem é melhor do que isso? Dinheiro na conta Né velho? Dinheiro está na conta do velho Olha que coisa linda Coisa boa Aê ó Olha A chuva Todo mundo cansado A velha É alegre que estou dentro da conta dele Está começando A goteira A goteira pinga em mim Já pinga em mim Coisa boa Chuva Chuva meu Deus Chuva Vai friar o planeta Que está pegando fogo Pegando fogo Principalmente eu estou trabalhando em cima do berão Ali É um pintinho do caramba O clima bonito Olha o ribeirão Recoberto lá Graças a Deus Mande mais meu Deus Quase duas horas da tarde Aí está bom Deus Quase duas horas da tarde Só aí está bom demais Olha aí pessoal Quatro horas da tarde Chuva de novo O dia abençoado hoje Hoje está bom né Começou aí Quatro horas da tarde Chuva de novo Hoje não é para ninguém trabalhar mesmo não Vamos embora já O melhor que nós faz É só ficar dentro de casa Tomar um cafezinho quente E dormir Enroladinho Para quem é melhor Presente de Deus Coisa boa da natureza Chuva Chuva